Galera, estamos aqui no Horizon The Forbidden West com o RX 7900XTX, a placa de vídeo mais poderosa da AMD na atualidade, pelo menos até a data em que eu tô gravando esse vídeo aqui. Hoje é dia 10 de abril de 2024, estamos aqui jogando um jogo em 4K, tô num cenário fechado, vou pra um cenário mais aberto que eu tô jogando no meu próprio save aqui, tá? Não tô gravando apenas no começo do vídeo ali não, eu vi que muita gente fizeram o teste no começo, né? Do jogo ali, eu já tô jogando há bastante tempo, já dá pra mim ter mais ou menos uma, digamos que uma noção, uma propriedade a mais pra poder falar a questão da performance desse jogo aqui, da questão do gráfico, vamos andar em vários cenários diferentes aqui, tá? O jogo aqui, galera, olha só, personalizado, vamos colocar aqui na qualidade muito alta, certo? E vai ficar no personalizado, porque eu vou tá habilitando aqui o Nitrosop para o filtro, beleza? E minha câmera está em cima de onde não era pra tá, então eu vou ficar bem pro cantinho aqui, pronto, ó. É aqui, galera, olha só, tá na qualidade personalizada, tá? Porque se eu colocar aqui no muito alto, você liga só, e colocar o Nitrosop com o filtro aqui e aumentar ele, ó, pra 16, então vai ficar no modo personalizado ali porque eu aumentei, tá? Então até o Dion 6 aqui é o máximo que dá pra poder, tá? Habilitando, beleza? Vai ser um testezinho bem interessante aqui para vocês estarem assistindo e pra mim gravar também. Ó, vou colocar aqui a circulação vertical em não, para os FPS poder, digamos que, passar ali do limite, ó. Pronto. Foi pra 87 FPS, tá? Tô num cenário totalmente fechado, que vocês podem tá vendo ali. Essa placa de vídeo, ela não tem suporte ao frame regenerator, né? Obviamente, da NVIDIA. O método de upscale, então, no FSR 2, eu vou tirar aqui também, depois eu vou habilitar pra gente ver o ganho de FPS que a gente consegue tá conseguindo com essa tecnologia, que, na minha opinião, é maravilhosa. Beleza, escala de resolução dinâmica, isso aqui, digamos que, vai abaixando a resolução pra poder manter os 60 FPS, tá? Não tem como desabilitar, deixa eu ver aqui. Não, pronto, beleza. Vou tá aplicando aqui. Clicar em sim, show. Top, top. 80 e poucos FPS ali. Tamo nesse cenário fechado. Eu vou dar um load aqui no jogo, galera. Vamos pra um lugar aberto. Vamos botar lá atrás. Pra gente poder ver como que se comporta a questão do jogo num mundão aberto, tá? Vou tá tentando viajar pra alguns cenários ali. Vou ver se nesse load que eu fiz aqui... O que eu acho engraçado desse jogo... Engraçado não, né? Interessante. São as questões dos lugares que tem pra gente poder ir. Tem praia, tem neve, tem deserto, tem areia. Aqui nós temos alguns NPCs, tá? O jogo aí em 4K. Vou mostrar pra vocês aqui a questão do 4K, ó. Gráficos, 4K. Beleza. Show. Vamos mandar um rolê agora. Por aqui. E a gente pode ver toda uma cidade... Uma cidade não, né? Uma aldeia. Onde temos alguns NPCs, tá? Vamos dar um rolezinho com a Eloy. E eu não tô utilizando, tá, galera? A própria placa de vídeo pra poder fazer essa gravação não, tá? Eu estou usando uma placa de captura em outro PC. Então nós não temos o peso da gravação juntamente com o peso do jogo ali, tá? Então é muito provável que se você tiver uma placa de vídeo parecida com essa... E um processador que tenha uma performance parecida com esse que eu tô aqui... Provavelmente vocês vão ter um FPS parecido com esses daqui, tá? Tô aqui usando o i7, 14 e 700K. Um dos melhores i7s do mundo aí. No i7 mais atual até a data de hoje que nós estamos gravando esse vídeo aqui para vocês. Olha só. FPS na casa de 75. Eu quero fazer uma coisa bem interessante aqui, galera. Olha só. A gente tá aqui nessa parte aqui, ó. Vamos pegar uma parte onde tem menos FPS aqui. A gente vê que tá caindo na casa de 55, não, 65 FPS. Ó, eu venho pra cá, dou um rolê que é pra 64. 63 ali agora. Vamos habilitar o FSR. Eu acho uma tecnologia magnífica. Pra gente ver se cai pra 63 igual tá ali, ó. Vamos tá colocando aqui o FSR. Suavização, método de upscaling. Vamos botar o FSR2 aqui, ó. FSR2, beleza. E ele já substitui aqui a suavização. Então não tem como a gente mexer na suavização no modo qualidade, tá? Se eu não me engano, acho que só o FSR3 que tem como a gente tá mexendo na questão da... De ter frame regenerator. Olha só. Olha a quantidade de FPS que a gente ganhou ali, ó. E eu vejo pessoas reclamando dessa tecnologia, por incrível que pareça. Olha a quantidade de FPS que nós ganhamos ali, ó. Tava com 63, né, que a gente tinha visto ali na casa dos 60 e poucos. Vamos lá, 80, 91, 95. Vai ser focado nos FPS mesmo, tá, galera? Não vai ser focado em gameplay, não. Esse jogo eu tenho jogado ele em live, tá? A história dele tá maravilhosa. A gente viu ali que ficou... Eu vi uma mínima de 78 ali, foi isso? 78. Vamos continuar naquele mesmo lugar que a gente tava ali. Show. O FPS ficou bem legal aqui usando o FSR2. Vamos desabilitar, tá? Pra gente poder ver como que fica a performance com essa tecnologia e sem essa tecnologia em alguns cenários, beleza? Agora a gente vai... Vamos pra uma floresta aqui, ó. Tem uma floresta bem legal aqui. Pra gente poder ver como que se comporta no lugar onde tem bastante vegetação. Tô fazendo essa gravação pra vocês aqui em 4K, certo? 60 FPS. Vou tá upando pra vocês em 4K, 60 FPS também, beleza? Subiu a barrinha ali da placa de captura ali, porque eu mexi no mouse. Pronto, sumiu. Show. Aqui, galera, a gente tá numa parte onde tem bastante vegetação. É um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele é muito lindo. E a gente vê que sem o FSR, fica na casa ali em 4K tudo no máximo. Caiu abaixo de 60 FPS, o que não me incomoda. E daí eu conseguiria jogar normalmente aqui, tá? Vou colher umas frutas aqui. Essas frutas aqui são muito importantes. Essas frutas medicinais. Temos uns inimigos ali. Vamos dar uma corridinha pra cá. Vamos ficar na surdina. Vamos ficar na surdina aqui. Olha lá, aquele pássaro lá, ó. Eu não sei se é ele que vai me fazer voar, mas eu acho que não é ele ainda. Eu não tenho certeza. Eu tô curioso pra poder achar o pássaro que avoa. Ah lá, o de voar. Ah, será que é ele, mano? Será que eu consigo pegar ele aqui, galera? Deixa eu ver. Bom que eu tive esse aqui na gravação. Cadê as pedras? Minhas pedrinhas estão aqui, ó. Vou jogar a pedrinha aqui, ver se ele vem aqui, ó. Eu não sei se liberou a habilidade de eu poder controlar ele. Não, só tem um ataque silencioso. Ah, que pena. Mas eu acho que o que eu vou voar, ele é maior que esse daqui, ó. 75 FPS, beleza. Eu vou jogando e a gente vai vendo os FPS, tá? Conforme vai acontecendo ali. Justamente pra poder ver numa situação, digamos que com bastante movimentação. Eu me embolei no que eu ia falar aqui, acabei me embolando. Às vezes eu quero falar um pouco mais sério, mas eu não consigo. Então, galera, ali, ó. Uma situação aqui enfrentando os inimigos, tá? A placa de vídeo usando 100% dela. É a primeira placa de vídeo que eu tenho, que eu vejo que usa 100%. Geralmente eu fico olhando e usa 99, 98, mas ele tá usando 100% da placa. Achei isso bem interessante. O processador ali com clock 5.4, 5.5 GHz. Clock absurdo ali. Esse 714, 700. É um processador que tem um consumo de watts muito grande também, ó. Como vocês estão vendo ali, ó. 133 watts. Dependendo do que ele faz, ele bate mais de 200 watts de consumo. E ele fica muito quente. Podem ver que tá com 78 graus ali, 67. A configuração desse PC vai estar aqui embaixo na descrição, tá, galera? Pra vocês poderem ver as peças que eu estou utilizando aqui. Que se não jogar tercule... Aí, eu deitei. Bom, tá bem legal em 4K ali, tá? Sem a utilização do FSR. Tá bem interessante. Agora a gente vai jogar utilizando o FSR pra ver se a gente tem um ganho bem interessante. Eu acho essa tecnologia maravilhosa. Sério mesmo. A gente habilita uma tecnologia e ganha FPS. Antigamente a gente tinha que trocar de placa de vídeo, certo? Ou fazer um overclock, ou fazer alguma outra coisa. Hoje em dia você aperta uma opção aqui, ó. Configurações. Exibição. A gente vem aqui pro método de upscaling. FSR 2.2. Se tivesse o 3, eu acho que seria melhor ainda. Porque ia ter o frame generator da AMD, se não me engano, né? Ia ficar mais interessante ainda, ó. 80 e tantos FPS, tá? Qualidade gráfica ainda continua muito bonita. Olha só. Continua bonita mesmo. Mais uma vez repetindo aí. Esse jogo é um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. O jogo é maravilhoso. Papo sério mesmo. E olha, galera, que eu tô usando... Tipo assim... Eu tô usando a placa de captura. Tá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A placa de captura aqui, tá vendo? Esse aqui é o software da placa de captura aqui, ó. Tá rodando. Certo. E eu tô gravando a tela da tela da... Eu tô gravando a tela da tela da placa de captura. Que tá conectado no HDMI de um outro PC pra esse PC aqui. E a imagem tá muito bonita. De forma nativa, quando eu jogo aqui, pra mim, fica muito mais bonito. Eu tô jogando e já tá bonito. Olha que jogo bonito, galera. Iluminação, olha só. Olha a iluminação do jogo. Olha isso aqui. Isso aqui é bonito demais, galera. Nossa, sério mesmo. O primeiro eu já achava ele muito bonito. Esse aqui, ele é lindo. Ó, na flecha no sol. Pra acabar com o sol. Ó. Você pensou ficar... Deu um eclipse. Flechal aqui. Ó, galera. Com o FSR, ele bem interessante. E uma coisa que eu gosto, galera, do FSR... Se liga só. Deixa eu vir aqui pra um lugar aqui pra gente poder ver, ó. Aquele GPU temperatura ali... Depois eu tenho que organizar a linha dele direitinho, tá? Mas olha só. Vou pausar aqui pra ficar melhor pra gente poder ver, ó. O consumo da placa. 363 watts, beleza? Ali nós temos a temperatura do hotspot. Depois eu tenho que mudar aquele GPU ali, tá, galera? Tão avisando vocês aqui. É porque eu comecei a gravar e esqueci de mudar. Tá vendo? Embaixo do triple fans ali... Aqueles 80 graus... São a temperatura do hotspot. É a temperatura do hotspot, né? E em cima o GPU tempo é a temperatura da placa de vídeo, tá? Então esse modelo da Safari de três fãs... Ele bate ali no 100%, 183 graus no hotspot... Com um consumo de 361 watts. Que é uma temperatura bem interessante. Um consumo até que interessante... Pela quantidade de... De performance que ela tá entregando ali usando 100% dela. Beleza? A gente tá aqui parado. Vamos ver aqui, ó. Parado aqui, ó. 103 FPS. Vamos lá. 103. E vamos desligar aqui... O FSR, beleza? Aqui em sim. Show. Esse teste aqui vai ser em 4K, tá, galera? Ó. Caiu. Foram 14... 15, 16... Vamos arredondar aí. Uns 15 FPS a mais aí que a gente ganha. Ativando aquela tecnologia. Pra mais, né? Que a gente tava vendo ali. Então, eu acho uma tecnologia muito bacana, tá? Esse jogo aqui, mais uma vez, repetindo. Eu gosto de falar isso. Porque quando o jogo é bem feito, eu gosto de falar que é bem feito. Porque eu fico vendo que quando o jogo, ele não é tão legal, eu vejo que muita gente sai criticando o jogo. Então, quando o jogo é bem feito, pra mim, eu gosto de ficar falando várias e várias vezes que o jogo é lindo e maravilhoso. Que é o caso desse Horizon aqui. Esse aqui é uma das maravilhas do mundo dos games. É um dos jogos mais legais e mais bonitos que eu já joguei na minha vida. Ó. Tá na moral. E vamos ver, galera. Como que se compõe... Ó. Aqui já cai o FPS. Abaixo de 60. Ó. Abaixo de 60. Tá vendo? Não que atrapalhe. Algo que pra mim é imperceptível. Mas cai ali. Talvez, né? Às vezes pode incomodar algumas pessoas. O que pra mim não incomoda. Certo? Eu consigo jogar totalmente de boa ali, ó. E vamos fazer um negócio aqui. Deixa eu travar aqui, galera, ó. Vamos jogar com o Vsync ligado. Vsync. Pra gente poder ver aqui uma coisa. Olha só. Vsync. Pra tirar as quebras de imagem, né? Dependendo de alguns casos. Pra ver como que a placa de vídeo se comporta. Vamos ver se tem essas quebras abaixo de 60, ó. Ó. Ó que teste legal pra gente fazer, né, galera? Olha ali, ó. 59. Vamos ver se cai mais. 58. Pra 58 ali, o mínimo. Mas fica bem mais a questão do consumo da placa ali também, ó. Interessante. Não diminuiu muito, não. Ele tá usando os noventa e tantos por cento dela ali. 99. Deixa eu ativar o Fsr aqui. Com a sincronização vertical habilitada. Pra ver se cai o consumo. Tá 361, 351. Vamos habilitar aqui, ó. Vamos botar o Fsr. E vamos aplicar pra ver se cai o consumo ali, ó. Opa. Abaixou alguns watts ali, hein. Abaixou alguns watts, galera. Olha ali, ó. Consumo. O uso da placa de vídeo abaixou também. São alguns watts que acabam, digamos que... Fazendo abaixar a conta de luz. Se a gente conseguir abaixar aqueles watts ali. Que é o W ali, né. Na frente. Quanto maior o consumo, mais energia você vai gastar. E provavelmente sua conta de luz vai vir mais cara. Certo? E diminuindo isso dali, acaba, né. Impactando e ajudando ali. A questão da... Ter uma economia de energia, né, galera. Travando ali a 60 FPS. O que eu gosto muito de fazer. Fica algo muito bacana. Vamos continuar correndo com a Eloy pra aqui pro meio do mato. Eu vim pra cá porque lá no deserto basicamente é só areia, né. Aqui tem mais vegetação, mais coisas acontecendo. Então, eu acho que aqui pesa mais do que... Ficar lá no meio do deserto onde não tem nada, né. Ou senão no meio da neve também, né. O que é isso que tá rolando aqui? Vamos ver. Que treta é essa? O que é isso aqui? Uma... Tem uma fumaça saindo aqui, ó. Esses são os raios do sol, sei lá. Bom, então é isso aí, galera. Esse é o vídeo teste. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like que me ajuda demais. Fortalece muito meu trabalho aqui no YouTube. Quem gostar da possibilidade de se tornar membro me ajuda mais ainda. Temos feito lives todos os dias tocando ideia com a galera. Lives divertidas pra poder passar positividade e alegria pra vocês aí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Muita saúde e paz. Jesus no controle sempre. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui!